E saiu também o trailer de Bailarina, que é uma spin-off do John Wick, aparece o John Wick nesse filme, é com a Ana de Armas, eu gosto da Ana de Armas, mas eu já tô cansado dessa série, o primeiro filme foi muito bom, o segundo filme foi bem interessante, o terceiro já tava cansado e o quarto, gente, sabe aquele filme que você vai assistindo e ele vai cansando, porque é cena de ação, 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 aí dois diálogos, ação, 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 ação é muito bem feita, mas é o quarto filme já, gente, aquele filme é tiroteio e gritaria e luta, é cansativo, sabe? A primeira meia hora você fica interessado, pelo menos eu, tá? Meu canal, minha opinião, se você não gostou, cria o seu canal, dá a sua opinião. Eu gostei do filme, dos três primeiros, porque ainda tinha uma história ali meio envolvente, mas chegou ali no quarto, pra mim foi só, ai, essa é a história, tá, vamos lá, ladeira abaixo só na luta, e aí fica muito cansativo, sabe, sei lá, parece que eu tava vendo, não sei, uns vídeos que aparecem na academia lá, que eu faço, que ficam umas telas ligadas, com o pessoal fazendo, lutando, treinando, luta, essas coisas, e aí me cansa, sabe? Não gostei. E esse bailarina, parece que vai ser um começo aí, vai ser um John Wick 1, né, vai apresentar personagem, nananã, blá blá blá, e é isso, gente, saiu o trailer, vai lá ver.